Você está motivado para acordar nesse frio bem cedo para treinar? Para no fim de semana competir e dar o máximo de você e talvez melhorar a sua última performance? Às vezes na nossa vida, corridas acontecem, coisas que nos fazem ficar desmotivados e daquele baixo astral e vontade de até vender a bike. Vender a bike? Sim! Se você chegou nessa situação, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para dar a você. A ruim é que você está no fundo do poço. E a boa? É que pior do que isso não vai ficar, então a sua única opção é subir, escalar, sair do poço. Pelo menos acho que qualquer pessoa em sã consciência pensaria isso, não acha? Cole na bike, na mesa do escritório, no espelho do banheiro, a colocação que pretende chegar na sua corrida ou uma frase para que você acorde com aquele ânimo de que você merece ter sucesso. O nosso corpo cresce à base de rotinas, desenvolve um padrão de treino que se mantém quase o mesmo de semana para semana. É durante o descanso que o nosso corpo adapta-se ao estresse dos treinos e fica mais forte. Sem descanso não há melhorias. Muitos ciclistas descuidam-se nesse ponto e pagam muito caro mais tarde. Você não conseguirá fazer uma grande execução, a não ser que a faça primeiro no treino. Nós, as pessoas, temos uma profunda capacidade de dirigir a nossa própria conduta. Prevemos as consequências do que fazemos, nos propondo metas e fazendo valorizações sobre nós mesmos. O dia a dia requer uma contínua improvisação de habilidades que nos permitirão abrir caminho entre as diversas circunstâncias que tantas vezes são imprevisíveis e estressantes. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será a consequência da boa preparação. Todos nós sofremos de fracassos que momentaneamente nos submergem numa situação de impotência ou desmoralização. Por que é que algumas pessoas saem prontamente dessa situação enquanto outras ficam fechadas nela, como uma armadilha? Organize o seu dia e tente efetuar o treino antes de qualquer responsabilidade. Tente acordar cedo e ficar livre do treino. Assim, tem mais energia. Seu dia rende mais e você põe dedicação total. Lembre-se, o que separa a derrota da vitória é a cabeça. O cérebro às vezes não acredita na força do corpo. Vamos lá! Tem muita corrida aí pra frente. Chama, moleque! Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Imigrante, sentido praia, a e-bike Fritzzen. Uma importada, show de bola, pneu fininho, top, top, top. Outro dia eu falo dela. Hoje é de motivação. Acredite em você. Não vem da sua bike. Acredite no esporte. Afinal de contas, o sucesso, tanto pra você pedalar quanto na vida, só depende do seu treino. Tanto faz ser de bike, o seu treino de você estudar, o seu treino de você ter sucesso. O sucesso vem quando você treina, porque o espelho do seu treino é o sucesso. Então acredite, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você que gosta de bike, chama no contato. E quem sabe aí na próxima, nós não tá junto aí na trip selvagem. É nóis! Eu sei que melhor ir te atirar, e voltadamente eu te digo, Seu rei, me dá louco, soube tão perigo, me dá louco, soube tão perigo. Eu sei que melhor ir te atirar, e eu me engano.